Música Acho que nós sofremos hoje a resistência daqueles setores que sentem profundamente incomodados da capacidade de um partido que trouxe trabalhadores, trabalhadores rurais, mulheres, lésbicas, negros, jovens, para a política e que ajudou a transformar esse país e que sentem profundamente incomodados da perspectiva da continuidade desse projeto. Então, nós somos criticados, insultados, eu particularmente fui uma vez num restaurante, uma pessoa levantou para fazer uma crítica por aquilo que a gente fez de melhor. O PT teve muitos erros ao longo da sua história, mas nós tivemos muito mais acertos do que erros e aquilo que incomoda profundamente, que gera intolerância, gera agressividade, está exatamente em cima dos nossos acertos. Então, acho que nós temos que ter, em primeiro lugar, muita cabeça erguida, muito orgulho de ser petista e muita sensibilidade para a responsabilidade que o nosso partido tem de representar e sempre impulsionar os sonhos dos trabalhadores brasileiros. Temos muita humildade em relação ao desafio que nós temos. Tudo o que nós já fizemos pelo país, tudo o que nós ajudamos outros países a fazerem mudanças, reduzir a desigualdade social, como vários países aqui na América Latina, ainda é pouco diante da profunda falta de direitos, da profunda falta de igualdade, do processo de criminalização da política, do desequilíbrio econômico que existe na política hoje em função do peso do dinheiro, do poder econômico. Então, nós temos que ter muita responsabilidade da importância do PT, de tudo o que nós fizemos ao longo desses anos, fazer ainda mais, mudar ainda mais. E o Congresso, eu acredito que ele pode ser um marco para isso. Primeiro, ele já começou bem, porque ele ajuda a militância do PT, ajuda a presidenta Dilma, ajuda o governo a se posicionar em relação aos desafios que o Brasil tem hoje para manter crescimento, manter redução da desigualdade social, manter sua inserção soberana no mundo e promover direitos e enfrentar conservadorismo. Então, ele concentrou, já na sua largada, no posicionamento político para enfrentar os problemas da conjuntura hoje, não no debate interno do PT, mas acredito também que o Congresso vai disparar um outro processo que a gente precisa ter, que é discutirmos como que a gente vai organizar um partido diante do mundo contemporâneo hoje, diante do mundo da tecnologia da informação, diante dos novos movimentos que existem no campo da esquerda e que não se reconhecem ainda em partidos políticos, diante dessa juventude que não conheceu governos neoliberais. Então, nós temos que, nesse Congresso, não encerra nesse Congresso, mas comece nesse Congresso também uma reinvenção de como o PT se organiza internamente, como dialoga com a sociedade, como dialoga com a juventude, para que a gente continue essa força viva da esquerda no nosso país e no mundo.